Como é que se diz mais ou menos em inglês? Você falou so-so? Então eu vou te ensinar aqui outras formas de se dizer mais ou menos em inglês. Vamos lá! What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. A brilhagem é uma coisa tão boa, eu sou o mensageiro dela. Seja bem-vindo a este vídeo e hoje eu vou te ensinar outras maneiras de se dizer mais ou menos em inglês. Porque você deve saber aí que so-so é mais ou menos, certo? Mas tem outras formas. Vamos lá! Nós temos também more or less, tem também kind of, ou você faz a contração e fica um informalzão kinda. Você também tem sort of, ou você faz a contração e fica sora. E você também tem ok ou not bad. Vamos ver exemplos. Vamos começar com more or less, que significa mais ou menos, você vai usar no sentido de aproximadamente com números, né? Então, por exemplo, tem um exemplo aqui, ó. A sua mãe vai chegar em dez minutos mais ou menos, ou sua mãe vai chegar em mais ou menos dez minutos, tá? Coloque aí o more or less depois dos números. Mais um exemplo aqui, ó. Havia ou tinham dez pessoas esperando mais ou menos, ou tinham mais ou menos dez pessoas esperando, ok? Você também pode usar about. About é uma outra forma de se falar mais ou menos. É isso aí. Olha só o exemplo que eu preparei aqui, ó. Então, eles estão convidando mais ou menos quarenta pessoas pro casamento dele. Estão convidando ali aproximadamente, por volta de mais ou menos quarenta pessoas, ok? Mais um exemplo. How old is she? How old is she? Quantos anos ela tem? Aí você vai falar assim, ó, mais ou menos vinte e cinco. Eu acho que ela tem mais ou menos vinte e cinco. Então, você fala assim, about twenty-five, I guess. About twenty-five, I guess. Ok? Mais ou menos vinte e cinco. Uma pergunta aqui de valor, de preço, ó. How much for one of these? How much for one of these? Quanto por um desse? Quanto custa um desse aqui? Mais ou menos, essa pergunta. Aí você fala assim, é, mais ou menos vinte, vinte mangos. Então, você responde, it's about twenty bucks. It's about twenty bucks. Mais ou menos vinte, vinte pila. Vinte mangos, vinte paus, sei lá. Temos aí agora kind of, ou você contrai e fica kinda, e sort of. E aí contrai e fica sorta, que são dois exemplos aí de quatro, né, na verdade, de mais ou menos. E você vai usar no sentido de um pouco, pra respostas que você tem que dar em sim ou não. Sabe aquelas perguntas, ah, você gosta disso? Você gosta daquilo? Sim, não. Então, perguntas de sim ou não, que exijam respostas de sim ou não, você vai usar o kind of, sort of. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Did you finish your report? Did you finish your report? Você terminou o seu relatório? Então, aí a resposta vai ser o quê? Sim ou não, certo? Pergunta de sim ou não. Então, aí você responde. Kind of. Mais ou menos. Terminou? Mais ou menos. Você nem terminou, tá no caminho, né? Então, você responde kind of ou você contrai, fica o informazão. Kind of. Kind of. É isso aí. Você pode responder assim. Kind of. Ou kind of. Também você pode responder. Sort of. Ou sorta. Sort of. Sorta. Bizarro, né? She knows about your situation. Are you okay with that? She knows about your situation. Are you okay with that? Ela sabe da sua situação. Você está tudo bem com isso? Você está tranquilo com relação a isso? E aí você responde. Ah, mais ou menos. Então, você responde assim, ó. Kind of. Ou kinda. Sort of. Ou sorta. Tudo pra falar mais ou menos. Ó. E é uma pergunta que exige uma resposta de sim ou não, né? E aí você fala mais ou menos. Entendeu? Você tem a opção de sim ou não. Aí você lança o mais ou menos. Você pode usar o kinda e o sorta no sentido de meio que. Olha só. Um exemplo que eu preparei aqui, ó. What do you think about that restaurant? What do you think about that restaurant? O que você acha daquele restaurante? Aí você fala assim, ó. É caro, mas eu meio que gostei. É caro, mas até que eu gostei. Então você responde. It's expensive, but I kinda like it. It's expensive, but I kinda like it. Or it's expensive, but I sorta like it. Ok? Mesmo o esquema. Tem também o mais ou menos quando você vai falar no sentido de nada mal, razoável. É, tá bom. Entendeu? Então, for example, how was the meeting? Como foi a reunião? Aí você fala assim, ó. Foi bem. Ah, foi ok. Nada mal. Foi razoável. Então você responde, it was ok. It was ok. Ou você responde, not bad. Not bad. Sabe? Não foi tão bom, nem tão ruim. Foi, né? Foi ok. Foi... É. Não cheira nem fede, né? How was your trip? Como foi sua viagem? E aí você responde, ah, it was ok. Not bad. Razoável, de boa. Sem novidade. Ok? Então nós somos muito acostumados a usar so-so, so-so pra tudo, né? Que também é mais ou menos. Mas tem aí outras opções pra você usar ao invés do so-so. Porque so-so é meio antigo, sabe? É igual falar supimpa. Essas coisas que ninguém usa mais no português. Gírias antigas e tudo mais. As palavras vão ficando velhas também, né? Vão surgindo outras novas expressões. Formas diferentes de se expressar. E nós temos que acompanhar isso também. Então é por isso que o so-so aí fica meio largadão. Então vamos lá. Você pode usar more or less. Você pode usar o kind of. Ou você contrai e fica kinda. Você pode usar o sort of. Sort of. Ou contrai e fica sorta. E você também pode usar o ok ou not bad. Ah, não vamos nos esquecer que você também pode usar o about. Ok? About. Now it's homework time! É hora da homework. Então vamos lá. Coloca aqui embaixo pelo menos duas frases usando estes mais ou menos que eu ensinei aqui pra vocês nesse vídeo, ok? E falando nesse vídeo, não se esquece de deixar um like pra ficar feliz. Inscreva-se no canal. Dá uma dedada no belzinho. Ative o belzinho pra você receber as notificações. E também se você está no Facebook, dá a curtida na página. Marca aí um amigo aqui embaixo. Está no Instagram. Deixa o coraçãozinho. Marca um amigo também. É importantíssimo que você espalhe o meu trabalho pra outras pessoas. So, that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembre-se de todos vocês. Lembre-se! See you around. Bye! Isso aí. Tem o dito. So, that's it. I ain't here for the money. I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it off for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on you. Get from California. Trying to make it a life. It's golden every touch. Dreams of my own. I've been working from home. I can do it on my own. But some...